Sansei, o modo como você vive o Karatê é o ensinamento. Por isso que o exemplo não é a principal influência, ele é a única. Dignidade e coragem preenchem o coração de um sensei, mas o que verdadeiramente significa a palavra sensei. Sensei é uma palavra em japonês, usada como um título honroso para tratar com respeito um professor ou um mestre. A tradução literal desta palavra é aquele que veio antes ou aquele que nasceu antes. Já que o kanji correspondente ao sen significa antes e o kanji sei significa nascimento. Isto indica que chamar alguém como um sensei é reconhecer que essa pessoa é experiente em sua área. Usada de maneira ampla em todas as artes marciais de origem japonesa, designar sensei é reconhecer toda a maestria de alguém apto a lhe conduzir no dor o caminho. Também é importante salientar que não se limita somente aos âmbitos das artes marciais japonesas. Um sensei pode ser designado como um médico, um calígrafo, um poeta e assim outras profissões também. E você, sensei, tem a responsabilidade de guiar os seus pupilos através do seu exemplo. As suas ações falam muito mais alto do que as suas palavras. Dentro da nossa escola ou da nossa linha técnica, que é o Shotokan, reconhecemos e reverenciamos como o sensei Gishin Funakoshi, considerado o pai do karatê moderno. reverenciar e agradecer a quem nos aponta a direção do caminho, demonstra que você realmente está aprendendo e vivenciando o budô. Se esse conteúdo para você foi interessante, compartilhe, deixe também o seu comentário. Tchau.